Música Manhã chuvosa em praticamente todo o estado nesta quinta-feira. Entretanto, as precipitações foram mais fracas que nos últimos dois dias, e aos poucos a nebulosidade diminui. O sol vai aparecer aos poucos esta tarde, e o céu fica mais aberto esta noite. As temperaturas seguem estáveis. Em Porto Alegre fez 14 graus esta manhã, e a máxima chega a 20. Em Santa Rosa faz mais frio, mínima de 11 e máxima de 16. E no Vale do Taquari, os termômetros variam entre 14 e 20 graus, em lajeado. A Secretaria de Saúde de Porto Alegre está oferecendo testes rápidos para hepatites HIV e sífilis. A ação faz parte do Julho Amarelo de Combate às Hepatites Virais, Um vírus silencioso que na maior parte das vezes só é diagnosticado quando a doença atinge níveis preocupantes. 90% das pessoas que têm a doença não sabem do seu diagnóstico. Nas hepatites que ficam crônicas, no caso entre A, B e C, A, B e A, C, que podem ficar crônicas, mesmo durante anos, a pessoa pode não sentir nada. Sentir já, eventualmente, numa fase muito avançada, já com cirrose. É só chegar na estrutura montada no Largo Glênio Pérez, preencher uma ficha e fazer os quatro testes, a partir de uma gotinha de sangue. O paciente leva em torno de, no máximo, 40 minutos até fazer a coleta, aguardar o resultado e sair já com todos os exames, encaminhamentos, solicitações que ele precisar. Pacientes com teste positivo são encaminhados na hora para consulta médica e, quando necessário, o exame de elastografia hepática. O tratamento das hepatites é considerado altamente eficaz, com potencial de cura acima de 90%. Especialmente em relação à hepatite B, que é facilmente transmitida por relação sexual desprotegida. A B tem vacina, que protege quase 100% das pessoas, e a C, que não tem vacina, a única forma de se proteger é evitando manipulação com instrumentos que possam estar contaminados com sangue.